Ultimamente, a segurança é um dos temas mais discutidos na mídia e uma das maiores exigências da sociedade. Conhecer o sistema não basta. É preciso um engajamento sincero e comprometido, com medidas eficazes e possíveis de serem executadas. Por isso, o deputado estadual Itamar Borges coloca a segurança pública como uma das prioridades do seu mandato, inclusive com a participação de reuniões com o secretário estadual de Segurança Pública, o comandante da Polícia Militar e o delegado-geral de Polícia. Ele trabalha a favor da valorização das Polícias Civil e Militar, assim como das Guardas Municipais, reivindicando o aumento do efetivo, melhorias salariais, renovação de frotas, aprimoramento da gestão e investimentos em equipamentos que assegure mais eficiência e profissionalização aos serviços de segurança. Desde quando fui prefeito em Santa Fé do Sul, aprendi a reconhecer o valor e a importância da segurança pública para a população. E é por isso que, como deputado, tenho apoiado a melhoria da segurança pública nos municípios e a valorização da Polícia Civil e da Polícia Militar. Itamar lutou e fez gestões pela abertura de novos concursos públicos para o setor e a nomeação de policiais que já haviam sido aprovados em concursos anteriores.